Vamos lá, luz, câmera, ação, vai! Autógrafo, autógrafo, autógrafo. E aí, cara, beleza? Ó, as crianças estão pedindo autógrafo. Ali tá o Thiago dando autógrafo, o Daniel dando autógrafo. Esse é um dos artilheiros do campeonato brasileiro. Daniel joga na Espanha, joga pelo time da Espanha. Eles vão jogar, eles vão jogar agora. E aí, cara, você vai jogar agora.